Você que está me assistindo com dificuldade, vai acabar com tudo isso, tá? Dificuldade pra enxergar, pra distinguir cores, diagnóstico, né? De alguma doença já, de glaucoma de catarata. Quem tem diabetes, que sabe o que é perder a visão um pouquinho todo dia, ó, pra todo mundo, vocês precisam de verdade conhecer o nosso kit Melhor Visão, que é pra você cuidar aí todo dia desse seu problema, né? Qualquer que seja o seu problema pra você poder enxergar. Gente, visão embaçada e dificuldade pra enxergar cores acontece por causa dos carotenoides, que o nosso corpo vai parando de produzir, mas você não vai mais ficar triste. Acabou com isso, porque o nosso kit Melhor Visão traz dois dos principais carotenoides, ainda tem outras vitaminas, pra você cuidar da sua visão de dentro pra fora e como ela merece, né? Como vai fazer duas cápsulas ao dia, já são aí suficientes pra que você possa ver os resultados nos primeiros dias. Vou repetir, quem tem diabetes vai parar de sofrer e de perder a visão, tá? Em alguns casos ele não só ajuda a reduzir, como até paralisa a degeneração macular. Então vamos enxergar tudo isso, tá? A vista cansada, a idade que vai chegando. Vamos começar hoje mesmo a cuidar da sua visão como ela merece? O telefone já tá na tela, tá? 0800-591-0461, se você for rápido e ligar nos próximos dois minutos, vai comprar o nosso kit família e ainda vai levar de brinde, ó, um medidor de pressão aqui digital que eu tenho, é maravilhoso, mas tem que ser rápido porque só são dois minutos, tá? É 0800-591-0461, WhatsApp, viu? Vamos tomar minha dose aqui diária? Falei de melhor visão! Agora sim, tô pronta, e você também, viu? Aproveita! Eu tenho que ir pro intervalo rapidinho, mas...